Todo grande perfil do Instagram de sucesso, com certeza, aplica essas três ações que a gente vai falar nessa aula de hoje aqui. Eu sou Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Se você é novo, já se inscreva, porque toda semana a gente publica aulas com novas dicas, com novos insights, para você usar no seu negócio, na sua loja virtual. Ação número um, você deve usar e abusar da utilização do Stories. O Stories é um recurso extremamente poderoso para você utilizar para a sua marca. Quando você faz publicações no Stories, você tende a ficar mais presente, mais ativo na visão do seu cliente. Quando você faz publicações de postagens, você vai ficar na timeline e você não vai estar o tempo todo ali presente, dependendo do horário que você publicou. Já no Stories, você tem uma probabilidade maior de aparecer mais vezes priorizado ali nas atualizações do feed das Stories que aparecem no topo de cada usuário. E com isso você vai ficar mais presente, vai ficar mais íntimo de cada usuário que segue você. Além do que, quando você faz uma publicação no Stories, você não precisa ter um compromisso tão grande com a qualidade da postagem, porque aquilo, além de ser algo que vai ficar 24 horas ativo apenas, ele tem uma característica de você mostrar mais os bastidores, de ser um negócio um pouco mais solto, né? Não ter aquela questão de você ter a publicação oficial com uma produção mais profissional. O comportamento das pessoas também com Stories é de meio que acompanhar diariamente. A pessoa sente falta quando você não publica, porque ela quer acompanhar o que está acontecendo com o seu negócio. Claro que as suas histórias têm que ser umas histórias que sejam interativas, histórias que sejam agradáveis de serem vistas. E quando o usuário acompanha você diariamente, as suas histórias vão ser priorizadas. Eles vão ganhar relevância cada vez maior para aquela pessoa que assistiu você com frequência. Com isso você só tem a ganhar, você vai estar cada vez mais presente ali para aquele usuário. Segunda ação, você fazer parceria com outros perfis do Instagram, com outras marcas que tenham correlação com a sua empresa. Fazer parceria com influenciadores digitais. Dessa maneira você vai conseguir aumentar o alcance da sua marca para um público ainda maior. Um público que já segue marcas correlatas ou de pessoas que já seguem esse digital influencer que você está fazendo parceria. Então é muito importante você mapear dentro do seu mercado, do seu cenário, pessoas que atraem público que você gostaria de trazer para a sua marca e tentar fazer algum tipo de parceria com as pessoas que seriam os influenciadores digitais ou até de marcas semelhantes às suas, de empresas que têm perfis que compartilham do mesmo público que o seu e tentar fazer como se fosse um collab, uma colaboração ali entre os perfis para que ambos consigam ganhar com essa troca. Com parcerias você com certeza vai ampliar demais o alcance para públicos que não te conhecem, mas que têm perfil semelhante ao que você deseja atrair para a sua marca. E a terceira ação é você transformar o seu perfil em um perfil comercial. Se você já não fez isso, faça isso correndo, faça isso hoje. Nas configurações do seu perfil você tem como converter o perfil de um perfil pessoal para um perfil comercial. E quando você é perfil comercial você tem acesso a várias estatísticas, a vários recursos adicionais que um perfil pessoal não tem. Você consegue fazer ações de publicidade, de promoção de post num perfil comercial. Você vai ter relatórios segmentados dos dados demográficos dos seus seguidores, as postagens mais curtidas, as postagens que as pessoas salvam. Então assim, você vai ter acesso a um monte de recursos que vão te ajudar a criar estratégias para as suas próximas publicações, criar estratégias da questão dos horários, do que engaja mais e através daí você melhorar cada vez mais o seu comportamento no seu perfil de Instagram e assim alavancar os seus resultados com as suas postagens no seu perfil, beleza? Essas foram aí as três ações que estão presentes nos grandes perfis de sucesso do Instagram e que você precisa aplicá-las para que você consiga também trilhar esse caminho do sucesso com a sua marca e com o seu negócio, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula. Obrigado.